Fala galera, hoje vamos atacar de críticos de cinema Hum, que chique Chique E vamos analisar o filme, qual filme? Não Olhe Para Cima Mas o que ele tem a ver com Desbravador? Não, tem três coisas que você vai se impressionar Três aplicações desse filme pra você, Desbravador Uau Olha, olha, é um avião, não, é um pássaro, não, é um foguete, não, é o Superman Você lembra? Lembro Era assim antes É, mas é um asteroide o filme, né? É verdade Não, mas eu tava falando que era de Superman Ah, é, do Superman Você não lembra que era assim? Lembro, é claro Fala, Desbravalindos, tudo beleza? Fala galera, é o seguinte, o filme que tá na boca do povo Até o Rodrigo Silva, o doutor Rodrigo Silva fez uma análise Michel Somborges também fez Michel Somborges, então, não, poderíamos deixar passar essa oportunidade E vamos aqui analisar esse filme, três lições pra você, Desbravador Do filme, Não Olhe Para Cima E é um filme super estrelado, Leonardo DiCaprio, né? Como chama aquela mulher que fez o outro filme que você gosta? É o... é a... Dois mil anos depois Mary Streep Mary Streep, tem também outros atores, aquela menina lá também é famosa Jennifer Lawrence É, a gente não sou muito bom de guardar o nome de atores Mas o Leonardo DiCaprio eu conheço É, e também é fácil de falar, né? Leonardo Agora os outros nomes, eu não sei se eu pronunciei direito Jennifer Lawrence É, mas tudo bem A gente decora o Léo Pros íntimos é Léo Porque, né? Até hoje a gente acha que cabia ele dentro Ali na tábua, né? Cabe, dá, dá, dá Se você acha que dava pro Leonardo DiCaprio ter ficado na tábua junto com a Rose Você comenta aqui Como que era o nome do Léo no filme? Jack Jack Mas vamos lá, gente Já, já, já... Floremo muito É verdade A primeira lição desse filme é o seguinte É a deixa, vai Aí você fala E qual é a mesma? Mas bora lá, vai Chega de zoeira A primeira lição aqui pro Clube do Desenvolvador Ela é muito importante A primeira lição é? A nossa mensagem Ela é urgente E ela é muito importante, né? Tanto que nós falamos A mensagem do advento a todo mundo Na nossa geração Na minha geração E é isso que acontece no filme Primeiro, Rika, coloca aquele alerta de spoiler Ah, é, alerta de spoiler, gente Vai ter spoiler Spoiler, 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 spoiler Então se você não assistiu Para o vídeo Vai lá assistir Se você gosta de spoiler É, e também se você nunca vai assistir o filme Eu suporto spoiler Mas também pode ter alguém aqui Que nunca nem vai assistir o vídeo Ah, é Até é muito interessante Então o que acontece no filme, né? Como você já assistiu Ou, né, sei lá Eles vão até a presidente E lá eles tentam falar pra ela O que tá acontecendo O que tá acontecendo? Um asteroide, né? Vai vir na Terra E vai acabar com o mundo E não é qualquer asteroide Não, ele tem nove metros Não, quilômetros De seis a nove quilômetros De diâmetro E ele vai acabar com o mundo inteiro Em seis meses Seis meses Seis meses E aí eles ficam desesperados E começam, assim, a dar a mensagem Porque a mensagem é importante Então vão no presidente Vão na televisão E começam a desesperadamente Assim, a partir do momento Que ela descobre No mesmo dia Eles já começam a anunciar O interessante é que No primeiro momento A presidente nem ligou, né? Então o que eles fizeram? Eles não desistiram Eles fizeram tudo o que podiam Pra que aquela mensagem Chegasse ao mundo Então é o que o Ricardo disse Eles foram pra todos os lugares, né? O que isso então mostra Pra nós desbravadores, né? Isso mostra pra nós desbravadores Que a nossa mensagem É muito mais urgente Que a deles Muito, né? Muito mais E você não pode desistir Se as pessoas não te dão ouvido Ah, eu tentei dar estudo Pra essa pessoa Falei pro meu vizinho Desisto, ninguém me ouve Não pode desistir Porque a nossa mensagem É muito mais urgente Que a deles Então a gente tem que ir Até o final Igual eles fizeram A nossa mensagem, gente É a mais importante de todas Jesus está voltando O mundo vai acabar A segunda lição Que a gente tira desse filme É que inclusive Lá no momento Com a presidenta Presidenta? Pode falar, presidenta? É, a Dilma dizia que podia, né? Como ela era presidente Ela pode Quando ela estava lá Com a presidente Com a galera toda Eles meio que zombaram Ele disse É 100% de certeza Aí eles falam Não, 100% nunca é Não, mas é 99.8 Tá vendo? Sabia que não era do 100% Então a gente pode dizer Que é um evento em potencial Há uma probabilidade É uma chance grande De acontecer Eles zombam deles Depois que eles vão Na televisão O pessoal ri e tal Principalmente da menina Tá achada de louca Porque ela fica brava Fazem até um meme dela, né? Vários memes Tipo Todo mundo vai morrer E ficou, né? Por quê? Porque quando eles vão Lá na televisão Principalmente A galera trata aquilo Como se não fosse nada Né? A galera trata aquilo Como se fosse uma zoeira Tá exagerando Essa menina tá doida Que é o que acontece com a gente É Fica ligado Porque você Que é um cristão Que é um desbravador Que é um adventista Vai ser taxado assim Em algum momento, sabia? Ah, eles exageram Eles levam tudo ao pé da letra Né? São muito fanáticos Esse povo é muito fanático Eles pegam a Bíblia inteira Ao pé da letra Fundamentalistas Essa expressão É perigosíssima Cuidado com isso Tá bom? Você vai ser taxado Injustamente no futuro Mas fique firme Você tem que ter certeza Do que você acredita E se você já souber Desde antemão Que você vai ser taxado Disso no futuro É mais fácil Quando chegar Você fala Ah, sabia O pessoal avisou Falou no vídeo A Bíblia avisou Que a gente ia ser taxado assim E seremos É Foi o que aconteceu Com a Jennifer Lawrence Né? Que era uma das cientistas Na verdade Foi ela que descobriu O asteroide, né? Ela foi taxada de louca Mas ela sabia O que ela estava dizendo Ela sabia Que o que ela falava Era verdade Então Ela acreditou Até o último minuto Mesmo que as pessoas aí Estavam zombando Da cara dela Estavam zoando dela Sabe? Então ela Tinha uma parte Que ela estava correndo Na faculdade E zoaram Dela Sabe? Gritaram Jogaram coisa nela Entendeu? Aí chegou o FBI Pra prendê-la Sabe? Assim E ela Ficou firme Porque ela falou assim Eu sei o que eu vi Eu sei o que eu vi Eu sei o que eu enxerguei E o mundo vai acabar Em seis meses Será que a gente pode Falar isso, né? Eu sei Eu sei No que eu vi A escritora Ellen White Ela disse que ela tem certeza Eu sei em quem eu creio Será que a gente Pode dizer isso também? Não importa O que os outros Vão falar pra gente Eu sei Eu vejo Eu sinto Eu creio Eu acredito Jesus está voltando E não importa o quanto Zumbarem de mim Eu vou continuar acreditando E vou continuar falando E por que ela tinha tanta certeza? Porque contaram pra ela? Não Porque ela estudou e descobriu Só sacou, né? Estude e descubra por você mesmo Que Deus existe Que Jesus é real Que ele vai voltar A terceira grande lição A terceira grande lição A terceira grande lição teve com foco No nosso Léo, né? Ah, nosso Léo Léo, nem sei o nome dele no filme É o Léo, né? Eu também esqueci O Léo vacilou, gente Ele deslumbrou É, no meio do filme, né? No começo ele era um rapaz tímido Não falava muito Tinha muita vergonha E a Jennifer Que eu também não lembro o nome dela no filme Ela que falava mais E aí o que acontece Como ela foi taxada de louca Ela foi meio que de jogada de lado E ele era bonitão e tal, né? E aí ele começou a ter os holofotes E aí ele se deslumbrou Igual aquela passagem de Paulo Quando ele diz E Demas, amando o presente século Me abandonou E foi isso mais ou menos O que o Léo fez É, ele perdeu o foco E aí, olha Meio que ele deu uma esquecida A lição aqui pra gente Ele começou a gostar da fama e tal Começou talvez a dar a mensagem De um jeito mais sutil Dizendo que ele tava lá pra trazer esperança E tudo mais Olha o perigo A gente começa a dar nossa mensagem Aí a gente começa a ter muitos seguidores Muitos likes no Instagram e tal O que a gente faz? Em vez de a gente dar a mensagem No dia que ela tem que ter dada A gente começa a fazer dancinha Caras e bocas e tal Jesus é amor, Jesus é amor e tal E fica assim um monte de Cuidado com isso aí, gente Isso aí é deslumbrar e perder o foco A gente tem uma mensagem firme pra dar Tem que ser dada no Instagram De forma criativa, sim Mas não se deslumbra não Um monte de like, um monte de seguidor Cuidado com muitas caras e bocas Acho que não é isso que a gente tem que fazer não É verdade, gente Porque ele se deslumbrou Ele começou a falar que Não, vai acabar Mas calma Não é tanto assim Tem um jeito O governo tá aqui Vamos resolver E o pessoal relaxou Perderam o foco Sim, também, gente Posso dar um bônus? Bônus 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 Nem te falei isso Não falou Vai ser agora Bônus Depois que a presidente acreditou Que eles acreditaram Eles mandaram um foguete Lá Pra destruir o asteroide Lembra? Lembro E aí o que acontece Quando o foguete tava lá no céu Chegou um outro cara Falando que no asteroide Tinha ouro E diamante Pedras preciosas Ia trazer Várias coisas boas Pro mundo E aí o foguete desviou Eles desviam Porque eles queriam aproveitar Os metais de lá E aí o que a cientista falou? Que isso era impossível Por quê? Porque quando o asteroide Batesse na Terra Ia morrer todo mundo Não tinha como aproveitar nada, né? Sabe? Aquele negócio Que o inimigo faz Ele coloca a verdade Junto com a mentira E ele faz uma embromecha É isso que ele faz Então ele pode dizer assim Olha Jesus vai voltar mesmo Mas fica tranquilo Ele vai salvar todo mundo Que é bom Você é bom Você é bom Você é uma pessoa boa Você ama Jesus? Você ama Jesus? Então você tá de boa Fica tranquilo Você vai pro céu Né? É Isso é uma armadilha grande Gostei do bônus Então fica aí o alerta Satanás sempre mistura A verdade com a mentira Ele não vai escancarar Só mentiras, mentiras, mentiras Então isso faz com que vários gravadores Comecem a baixar a guarda Não, não é bem assim Dá pra ver essa música Dá pra fazer isso aqui E a gente vai gostando A verdade é que eles gostavam Tanto daquele mundo Que eles não queriam acreditar Que ia acabar Mas ia acabar Como acabou Esse é o final do filme Morre todo mundo E aqui também vai acabar Entendeu? Então ó Só que aqui Não precisa morrer todo mundo Exatamente É só você Aliás Vamos falar a verdade aqui Pra quem é que está o reino de Deus? Quem são os remanescentes? Os que guardam o mandamento de Deus E têm a fé em Jesus Cristo Não sei o que eu tô dizendo É Apocalipse É João Nosso lar não é aqui Nem pensamos em herança Viu? Cantamos aqui pra acabar o vídeo Escreve aí se você tirou alguma outra lição Que a gente não percebeu Se você gostou do filme Não gostou Compartilha esse vídeo Dá um like Ajuda a gente O que que nós somos? Fica aqui ó Não, você não tá O meu só O meu tá aqui desbravado Aqui ó Tem tudo a ver com o filme Ah, é verdade Amar, anunciar, apressar E aguardar a volta de Jesus Maranata A gente fica aqui com essa manhã Tchau Tchau